RD7, tá preparado? É o bairro, é a manéia É o bairro, é a manéia É o bairro, é o bairro, é o bairro É sucesso, é mano de pé Eles querem saber como eu conquistei respeito Enquanto eles querem eu tô contando o dinheiro Se é no bairro nobre ou dentro da periferia A luz que me ilumina tá comigo todo dia E hoje as tentação, tu sabe que tá por cima E até ficou mais fácil de pegar todas as meninas O pai tá revoltado, foi quem sabe que a filha Tá louca, apaixonada pelo guerreiro da pista E o motivo que os inveja sempre fica e grilado Que a mina mais gostosa sempre está do meu lado Daí você já tira que o bonde é mais feitado Irmão, vai respeitando que tu vai ser respeitado Irmão vai respeitando que tu vai ser respeitado Irmão vai respeitando que tu vai ser respeitado Só quem tem malote jogado e sei pro ar Acho que aqui cinquenta e vamo comemorar A vida mudou e hoje o bonde é milionário Maluqueiro nato, mas eu não mudei lado Maluqueiro nato e sempre diferenciado, então Só quem tem malote jogado e sei pro ar Acho que aqui cinquenta e vamo comemorar A vida mudou e hoje o bonde é milionário Maluqueiro nato, mas eu não mudei lado Maluqueiro nato e sempre diferenciado A sensação da estância, DJ Vinícius E aí Tchau, tchau.